Nós também temos a oportunidade de concher o artesão Jorge Lopes, mais conhecido para Vitor Cupano de Terra, que é um peço a preparar para os nossos colegas de Santiago Norte, Domingos Sanches. Olá, show da manhã, bom dia para todos nós que estão na casa, que acompanha este programa show da manhã. A equipe RTC ali na Santiago Norte está trazendo hoje um pouco daquilo que é arte, e não sabemos que as pessoas usam essa prática para sustentar as suas famílias, mas também para ganhar a autonomia financeira. Nesse caso, nós também falamos hoje, a partir de São Miguel, nós ali na Ponta Verde, também falamos com o Jorge Lopes, é um senhor que tem estado a fazer artesanato, até porque, segundo o artesanato, é um área que a gente dá para fazer vida, por isso também que partilha um pouco de experiência dessa área que a gente tem estado a realizar, a partir daquilo que a gente faz e também partilha, então, conosco, um pouco daquilo que é natureza, portanto, dessa profissão. Então, nós aproveitamos para falar com o Jorge Lopes, Jorge Lopes, que é ali de Ponta Verde, e da que eu mando, portanto, Vitor. Senhor Vitor, você está tudo direito? Já. Nós falamos de artesanato, que no segundo ano, eu tenho 16 anos nessa profissão. Diz a 16 anos. Eu falo assim, o senhor está sendo realizado, portanto, até que ponto essa área ali tem estado a dura e sustentação da família nenhuma? Claro, está dura, sim. Então, eu nunca trabalho com ninguém, mas eu não tenho dinheiro a dia de mim também. A 16 anos, portanto, o artesanato tem estado a ser um grande janel de oportunidade para nós. De sempre, eu não queria no artesanato quase, para uma tele na vizinha, ainda de viver aqui, nunca desistirá-te nunca. E sempre me mantiná-te. E quem foi a inspiração para nós? Quincy não? Sim. Jacinto Rope. Jacinto Rope e São Miguel? Isso é Miguel, ele é muito dinheiro. Ele está fazendo também, ele está vendendo? Ele está fazendo, ele está vendendo, ele está lá em São Vicente, ele está lá em mim, ele está levando. Já ganha tudo esse conhecimento mesmo para o setor dele. Não ganha conhecimento, mas para o setor dele. Então, ninguém conhece o seu ilha? Ilha, quem que conhece o seu meio. Tem o Seiforra também, de Cabo Verde? Dom Milhosa está lá em Espanha. E o que participa na feira? Que é apresentar o Cabo Verde, já. E agora, na canto de feira, quem está a participar? Cátara, para um cátara conseguir, lembra. O seu? Deu-me fazer feira na todo o canto de Cabo Verde. Então, o artesanato precisa ser muito proveitoso para o Sr. Vítor. Proveitoso, mas aproveita mais para o público. O que está ganhando, o artesanato tem o que está pica, o que está fazendo, o que está trabalhando. Nós que está trabalhando, mais é ganho, o que está fazendo. Mas, para onde está, está ajudando também. Como aí, tem que ser custoso, procurar pano? Sim, ele trabalha, está aqui, eu estou fazendo pano. Moram só, mas tem dois dias. Três dias, está fazendo pano? Três dias, mas aí está passando. Se eu ver que ele prepara o material, tudo, quando está passando, pronto. E se eu pegar, fica, segundo dia, eu chinto, pega, três dias, eu estou fazendo pano. Mas, eu trabalho, eu estou fazendo pano, eu sou ou eu tenho algumas pessoas que têm real? Não, não tenho alguns, sim, que não te ajudam a acompanhar. Não tem que ser biscoito, não te cata, não se eu estou fazendo pano. Não tenho formação também, não tenho outra formação náquima, que não pratica mais naquele. Que não tem, e mesmo também, e a saída de que os outros, para morir, não tenho uma formação que não te tronco, assim, mas, aliás, não manda, assim, mas, mas, aquelas máquinas ali que estão, aquelas máquinas, nada caro de 250 conto. Que caro? E mesmo também, ali na caua verde, que eu tenho que comprar esse pano, que eu tenho que fazer esse trabalho. Não, é difícil. Eu não tenho a formação, porque essa formação é um brasileiro que foi formado náquima, no 2006. Mas para pano reunião que a gente fazia, mas procurado ali ou também lá fora? Não, é, mas procurado, e eu não tenho que saber falar, porque eu trabalho, e tem essas pessoas que estão fora de carteira. Só que o que eu gosto não cata no negócio é mais. Eu tenho mais de anos que não cata no negócio. Essa altura ali o senhor Vítor sabe mais parado por causa da pandemia? De pandemia, sim. Já não está mais parado, mas... Na hora de 21, eu tenho feira da cidade. Já não sei combinar, já. Cidade velha? Já dá saúde para todo mundo, para nós. Já agora, como é que o senhor Vítor sabe apresenta na Cidade Velha? Não tem nada, não é? Não tem nada, não é? Não tem nada para a galera. Portanto, eu ainda faz pano terra de diferentes cores. Tudo cor. A minha querida, não dá para aquele pouco, não dá para. A minha querida, não dá para. A minha mensagem está deixando para todo mundo, para cuidar na casa, para não invitar ali para a minha que está. Com nossa família. Para a festa. Sim, para não parar a festa, para não parar a paródia. E para não cumprir dentro com nossa família, para não cumprir para a minha. Sim, no Flá, Santiago Norte, tem pessoas que praticam artesanato. e que estão hoje nas áreas, uma janela de oportunidades. No Cabo fala com Aveline Sanches e no Bente Rebelato. Lina Espinho Branco, quando fala com outras pessoas também, que estão hoje nas áreas importantes na realização profissional desta feita. e a gente também fala com o Josefa Correia. Tudo direito? Sim. Explica-me o que você está fazendo aqui? É o trabalho que está fazendo no dia a dia. O que é que você está fazendo? Ele é mulher na venda de peixe, que já traz uma criança a venção. Ele apresenta música de Cabo Verde. Ele está na brincadeira de ringue. Cada um que se está. E agora qual é o significado de mulher ter aquela outra menção? Qual é o significado de hoje no contexto a dor? Antigamente, sempre, quando eu encontro com alguém mais verde, que bom, eu tenho que dar uma menção. E indo ali na Cabo Verde, só tem isto. Gostou mais um pouco. Sim, está mais um pouco. E valores que hoje estão perdidas, hein? Sim. Por isso que artesanato hoje é uma área importante. Sim. E agora eu gostaria de deixar alguma mensagem para quem gostaria de falar? O que quer aprender? O que quer aprender? O que quer aprender? O que quer aprender? Tudo é para... Para morrer. No começo nunca foi para uma escola. Então, nós aprendemos a fazer arte. Quando nós temos 18 anos, nós vamos para a escola. Alphabetização. Mas já não aprendemos a fazer arte. Hoje, nós vivemos de arte, agricultura e animais. E ali na Rebellar, ali, que as pessoas estão praticando arte. Sim. Vamos no começo, nós era 23 anos. Mas agora nós estamos só 6 anos. Agora você também não sabe, mas os jovens ali na Rebellar, você está estudando? Sim, eu gosto de estar estudando. Mas depois, a partir dos 18 anos, eu não vou para a escola. Claramente, boa que você está na casa. Te assiste este programa. Te assiste este programa. Te assiste testemunho de pessoas, portanto, que estão hoje artesanadas, como janela de oportunidade, mas também de sustento familiar e RTC. Televisão de Cabo Verde também traz mais pessoas também que estão hoje as áreas como uma área importante de sobrevivência. Portanto, a partir de Espinho Branco, com imagem de Carlos Dias, Domingos Sanches, Show da Manhã. Tchau, tchau.